Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Danilo, sou especialista em mídias de busca aqui na agência Amazurim e também faço a gestão na agência. Bom, hoje o conteúdo que eu vou trazer para você é quanto ao ranqueamento orgânico no Google, e vou além, não somente no Google, em todo ou qualquer outro motor de busca. As técnicas, os procedimentos, eles são praticamente os métodos, tá? Bom, eu classifico o trabalho de ranqueamento orgânico em que você quer ranquear o teu site, em dois cenários diferentes. O primeiro é o trabalho de estruturação do page, o trabalho de SEO, Search Engine Optimization. Nós necessitamos de fazer com que os motores de busca, eles consigam ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, de uma maneira facilitada o conteúdo que nós estamos expondo, o que nós queremos expor para o nosso cliente. Logo então, estruturação de link, trabalhar com as neta taxa, que o Word, mesmo que o Word hoje não sendo tão utilizado, ou, inclusive, muitos dizendo que o Google, inclusive, ele nem mais lê, que o Word, mesmo assim, por vezes, é relevante colocar, colocar um description muito bem definido, as metatags H1, H2, que é de título, subtítulo, enfim. Toda essa estruturação do page, texto âmbora, que é muito importante, você coloca saiba mais no teu site, você coloca, clica aqui no teu site com o link, tá errado, não pode, viu? O que é saiba mais? O que é clica aqui? O Google não entende isso. Então, nós temos que ser diretos ao ponto, nós temos que ser objetivos para que o motor de música consiga entender o que nós estamos ofertando. Então, basicamente, o primeiro cenário é essa estruturação da página, é deixar a página muito bem orientada, organizada, para que os motores possam entender o que nós estamos querendo ofertar. Inclusive, se você quer, por exemplo, ranquear a palavra comprar apartamento em São Paulo, vamos imaginar só que você quer ranquear esse termo, comprar apartamento em São Paulo. Em diversas vezes, dentro do contexto dessa tua página, você tem que falar, comprar apartamento em São Paulo. Contudo, obviamente, tem que ter um contexto, ou seja, tem que ter um início, meio e fim, e dentro desse início, meio e fim, você tem que repetir algumas vezes esse termo, para que o Google possa ler essa página e entender. Ah, ele está falando sobre comprar apartamento em São Paulo. Tudo bem? O outro cenário, que também é muito importante, tal quanto o cenário de estruturação de página, do SEO, é o trabalho de link building, é você conquistar links externos para o seu site, para o seu blog, para a sua loja virtual. Você faz com que sites em que já tenham um bom ranqueamento, que são talvez a autoridade dentro da sua indústria, indiquem o teu site. Vamos imaginar agora que você é um site, sei lá, uma loja virtual de moda, tá, loja de roupas, e você, então, precisa de fazer o ranqueamento de uma página específica, sei lá, vamos imaginar aqui, comprar calça vermelha, uma suposição, tá? Logo então, se você faz uma parceria, que seja com um blog, que tem, que fale sobre moda, e já tem uma audiência muito grande, tem um tráfego muito grande, seja uma autoridade dentro do mercado, e então, esse blog cria um ativo e dentro desse ativo ele cita, ele fala sobre essa tua calça vermelha e aponta, coloca um link para o teu site, automaticamente ele está transferindo a autoridade dele para o teu site. O Google entende isso, os motores de busca entendem isso e faz com que o teu ranqueamento aumente, o teu ranqueamento sua, você consiga ganhar posições, uma vez que uma autoridade está indicando, o mundo físico funciona da mesma forma, nós somos uma agência de marketing digital, vamos imaginar que Martin Lindstrom, agora, que é uma das 10 pessoas mais influentes do mundo que tranje a marketing, ele vai e diga, olha, se você quiser fazer marketing digital, faça lá com a Masuquim, que a Masuquim é a empresa que eu sempre tive para fazer marketing digital. Bom, a Masuquim está no nível, depois que o Martin Lindstrom disse isso, ela foi para um outro nível, por quê? Porque ele é uma grande influência, então, no mundo virtual, no mundo de ranqueamento orgânico, funciona da mesma forma, e logo, quanto mais sites, mais blogs, mais lojas, enfim, quanto mais autoridades estiver indicando, fazendo esse trabalho de link building, de indicação de link para o teu site, para o teu blog, para o teu blog, logo, então, melhor é o teu ranqueamento, tá bom? Então, são estes dois cenários que nós temos, só recapitulando o trabalho interno na página de SEO e de link building, a conquistando links externos, ah, mas tem uma série de técnicas aí, com certeza, é que este vídeo não vai para isso, é muito mais para explicar como que nós fazemos para poder ranquear, nesses dois cenários diferentes. E para finalizar, somente um pouco muito importante, para quem você quer um site bem ranqueado, obviamente, no Google, para que você não precise de ficar pagando, talvez, CPC, dentro do Google Ads, para um termo que você possa ter bem ranqueado, para que você que tem uma loja virtual, possa ter um ROI melhor, mais efetivo, mais saudável, em termos que você já sabe que gera venda lá, de uma loja de celular, de uma loja de moda, para aquele teu site de geração de links de imóveis planejados, de cozinha planejada, então, você consegue ter uma rentabilidade muito maior, tem o ranqueamento orgânico, porque você não paga um centavo, você não paga nada para o Google ou para o cor de busca, quando o usuário clicar no teu resultado de pesquisa, entre aspas, anúncio, tá? Tuas vantagens são imensas. Qualquer demanda que você tiver, quanto a ranqueamento orgânico, eu e o meu time estamos à disposição para poder sanar.